Música Quando eu engravidei, ficou um susto, um susto mesmo. Não estava nas minhas condições de uma criança, porque eu era bailarina, então iria atrapalhar minha vida toda, tanto pessoal quanto da arte. Eu tomava anticoncepcional de pílula, a pílula de todo dia, só que eu nunca fui uma pessoa responsável de tomar remédio todo dia. Então tinha dias que eu esquecia, eu sempre soube da camisinha feminina masculina, sei do dia, do adesivo, sei de várias coisas. Só que na prática, como eu era muito nova, eu tinha 14, 15 anos, eu não pensava nisso. Hoje em dia, lá na escola, eu vejo que tem muita menina grávida, e parece que elas acham, por mais que seja uma coisa normal, mas parece que elas acham uma coisa muito além, sabe? É muito normal ter uma filha assim, com 15 anos, entendeu? Eu não achava isso, mesmo porque eu tinha perdido a minha vida praticamente. Parece que estão diminuindo, cada vez mais as meninas estão ficando, estão engravidando mais cedo. Com 14, com 15, e pra eu voltar a estudar eu precisava deixar ela com alguém, e não tinha ninguém pra tomar conta dela. E eu precisava da creche, só que a creche não tava dando vaga. A creche tinha uma lista de espera enorme. Eu quero continuar fazendo as coisas que eu sempre fiz. Quero voltar a dançar, quero voltar pro balé, onde é que eu tiver tempo. Pretendo terminar o segundo ano, o ensino médio, fazer minha faculdade, que eu ainda não decidi qual, eu quero colocar ela no balé, pelo menos pra dar início a alguma coisa, não sei se ela vai querer mudar mais pra frente. Eu pretendo colocar em escolas boas, não menosprezando as públicas, mas quero. Eu consigo conversar com as minhas amigas, dar conselhos, embora vamos botar aqui 20% delas engravidadas. Eu falo, gente, não é isso, tenta se cuidar, eu sei que é difícil. Não gosta de usar camisinha, usa remédio. Se o homem não quer se cuidar, se cuidem. E não pensa assim, ah, mas por que eu tenho que se cuidar e o homem não? Pense em você.